Bom dia, companheiros e companheiras, eu sou Ellen Coutinho, diretora da Fundação PCO Abramo, bem-vindos e bem-vindas à nossa etapa das oficinas de formação do PT Ideias para Vencer. O objetivo da nossa jornada, como vocês já sabem, é fortalecer a percepção positiva do PT como um partido que luta pelo povo brasileiro e das conquistas do nosso governo, em contraste com a política genocida que está em curso no governo Bolsonaro e dos seus aliados locais. A nossa jornada será realizada em quatro etapas. A primeira etapa é o nosso curso online no Portal da Escola, que contém textos, vídeos, documentos e outros recursos interativos. Essa etapa está organizada em quatro módulos. O módulo 1, Conjuntura e as Tarefas do PT. O módulo 2, Modo Petista de Governar e Legislar. Módulo 3, Organização de Campanha. E o módulo 4, Comunicação para Vencer. A nossa segunda etapa são as oficinas e lives, organizadas pelas direções estaduais, que são os momentos de conversa e elaboração coletiva, que vão ajudar as nossas pré-candidaturas na construção das propostas e da ação política. Nessa etapa, nós vamos discutir temas como a conjuntura, como o modo petista também, de governar e de atuação, como a organização da campanha e a comunicação. A gente tem a terceira etapa, que são as aulas temáticas. Essa é a etapa que nós estamos agora. E a nossa aula temática de hoje é Comunicação para Vencer. Importante lembrar que as nossas aulas temáticas acontecem ao vivo, nas redes do PT Nacional, às terças e quintas, às 11 horas da manhã. E ficam também disponíveis no curso no portal da Escola Nacional de Formação Política. A quarta e última etapa são os 13 desafios para o povo vencer, que vão envolver a nossa militância em uma grande mobilização nacional para fortalecer o PT e as pré-candidaturas no final da pré-campanha. Todos vão receber via SMS ou WhatsApp tarefas diárias com o objetivo de ajudar na mobilização e na comunicação da pré-campanha. Essa jornada é uma iniciativa coletiva da Secretaria de Formação Política, de Assuntos Institucionais, de Organização, de Comunicação, de Finanças e da Escola Nacional de Formação Política e da Fundação PCU Abramo. Esses eixos, essas secretarias e esses organismos do PT formam a nossa Rede Nacional de Formação Política do PT. Hoje nós estamos aqui para a aula Comunicação para Vencer com o João Pessoa, da Comunicação Nacional do PT e com o Otávio Antunes, da agência PT e que foi coordenador de marketing da campanha do Haddad Presidente. Então, bem-vindos, Juan, bem-vindos, Otávio. Obrigado por aceitarem o nosso convite para compartilhar aqui um pouco de conhecimento conosco. E, para a gente começar, eu vou chamar o Juan para começar uma conversa conosco. Juan, nós estamos no meio de uma pandemia e uma parte das pessoas só pode se comunicar via redes sociais. Então, queria que você começasse a nossa conversa falando um pouco desse panorama da comunicação digital no Brasil, principalmente nesse período de pandemia em que a gente só pode se comunicar via redes. Bom, bom dia a todas e todos aqui que nos acompanham na TVPT. Bom dia, Ellen, bom dia, Otávio. Eu vou começar essa reflexão falando sobre um pouco de conectividade, né? Ou melhor, como um choque de conectividade que a realidade global da pandemia do coronavírus nos impõe. sobre conectividade, convergência de mídia aqui, trocando em miúdos, né? Nada mais é do que hoje mais de 150 milhões de brasileiros e brasileiras se informam e se comunicam através de seus dispositivos móveis, né? E, ao mesmo tempo, estão na TV, lendo internet, falando com amigos, familiares, nas redes sociais, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Então, estão todos conectados, né? E o que devemos compreender é que, no meio de toda essa conexão, o conceito de confiança da informação e seu engajamento não é mais vertical, em si horizontal. Isso já faz um bom tempo, né? Neste ambiente, as pessoas se adaptam mais às opiniões sociais e, com isso, as decisões são, essencialmente, decisões sociais, né? Os usuários na internet e redes não são mais alvos passivos. Já se tornaram mídias ativas de comunicação, cenário de criação de mensagens mais horizontais, inclusivas e sociais, né? Hoje, os usuários na rede, eles tomam decisões em qualquer lugar e em qualquer momento, envolvendo uma grande variedade de dispositivos e plataformas, né? Confiam mais em sua rede de amigos e na família do que nas instituições, né? O exemplo, quando ele compra um produto ou se engaja em algum tema ou ideias, né? Ele tira uma foto, manda para seus grupos de amigos, perguntando se alguém conhece, pesquisa no Google, verifica comentários. Tudo isso, ao mesmo tempo, seja dentro de uma loja física, no ambiente de e-commerce ou na reunião com uma família, com amigos, né? Nos restaurantes, nos bares, nas festas, em tudo, né? A conectividade e a convergência de mídias, ela não deve ser vista e nem compreendida, devem ser vistas e compreendidas de maneira holística, não como uma mera inovação de tecnológica. Não dá para cair na armadilha e ver toda essa conectividade e convergência do ponto de vista puramente de tecnologia. É uma mudança de comportamento social, né? E o posicionamento da comunicação, ele tem sido reconhecido como a batalha pela mente dos cidadãos que exigem acesso quase instantâneo a produtos, serviços, ideias, e que só é viável se as outras pessoas estiverem bem próximas. Essa é a essência do que chamamos da ativação comunitária, né? Entre as nossas comunidades. Então, a colaboração é fundamental para a ampliação e a conexão entre esses grupos, né? Essa conectividade, através dos vários dispositivos e plataformas, ela foi estratégica nas mobilizações contra, por exemplo, o aumento das passagens do transporte público que desembocou nas manifestações de 2013, passou pelos rolezinhos, leilão do pré-sal, royalties do petróleo, a quase eleição do Aécio Neves em 2014, a desestabilização do governo Dilma já no início do seu segundo mandato, o golpe do impeachment em 2016, né? Greve dos caminhoneiros que municipalizou os grupos de WhatsApp da extrema-direita e que culminou com a eleição do Bolsonaro ainda em 2018. Isso só para dar uma ilustração de alguns fatos recorrentes de grandes mobilizações. E em todos esses períodos, né? Houve um grande salto na ampliação da captura de cadastros, né? Entendendo como é que esses usuários pensavam, como é que eles agiam, como se relacionavam. E todos esses sinais, gente, foram dados, né? Desde a eleição do Obama. Teve o guru indiano, para quem se lembra, teve um guru indiano que atuava no Orkut na campanha de 2010 de Serra, denúncia de espionagem americana do Snowden na Petrobras, o escândalo da Kennedy analítica em 2018, né? São vários fatores na linha do tempo para a gente poder chegar a esse panorama que nós vivemos hoje, tá? Sem contar também no apoio explícito do Steve Beno já na pré-campanha do Bolsonaro e a aliança escura entre parte do judiciário através da Lava Jato e da grande mídia, né? Vale ressaltar aqui as mudanças de algoritmos do Facebook, Instagram, WhatsApp, ainda em janeiro de 2018, pouco antes do julgamento do Lula no TRF4. A gente tem que lembrar dessas cenas, né? Indicando novos paradigmas de fazer, da forma de fazer campanha na internet e redes sociais. E muita tensão, né? Que hoje, inclusive, o WhatsApp lança no Brasil o sistema de pagamentos e transferências via através de sua plataforma. Mais cadastros enriquecidos com os hábitos de compra dos usuários no WhatsApp, né? Que hoje são 99% de usuários para quem tem celular no Brasil. Então, é muita gente, né? Eu faço aqui também uma reflexão para a gente chegar no cenário de hoje sobre a estratégia da Cambridge Analytica no Brasil. Muitos pensam que ela é uma plataforma de disparo de conteúdo, né? Mas, simplesmente, a Cambridge, ela faz o modelo Cambridge, ela faz um estudo de comportamento de público segmentado e territorial com forte análise de big data, né? Dessas grandes informações de hábitos que os brasileiros têm que circulam nas redes, em vários bancos de dados e tudo. Juntamente com pesquisas qualitativas para determinados produtos, ideias, expectativas, percepções e tudo. Esse trabalho da campanha do Trump fez utilizando esse tipo de inteligência de comportamento, nada tem a ver com o Brasil, né? Porque são costumes, histórias e comportamentos diferenciados. Por isso, foi feita uma tropicalização do conceito do trabalho da Cambridge para se adequar ao Brasil, né? Afinando essa metodologia com o principal assessor do Trump, o Steve Bannon, que na época era o vice-presidente da Keynote Analítica, que veio para a campanha, que veio para o Brasil através dos filhos do Bolsonaro e conexões com empresários e com financiamento ilegal de campanha, investigada agora pelo STF e pelo TSE, com as ações das fake news, né? Houve uma reorganização de todo esse modelo, né? Com a derrocada do PSDB ainda em 2014, 2015, né? Através do Baécio, né? E teve uma nova aliança com esses movimentos da direita liberal e das redes de apoio, como Vem para a Rua, MBL e dezenas de outras páginas que disseminam fake news como completamente divulgado pela mídia e pelas nossas redes, principalmente, né? Principalmente pelas nossas redes progressistas, né? A que a gente deve dar muita atenção. Essa junção de análise comportamental e mais o preparo das informações de território e de classe fez com que o tradicional marketing político virasse brinquedo de criança, né? Com toda essa tecnologia de comunicação de guerra que utilizaram nas eleições. A organização desses grupos do WhatsApp dos municípios e estados segue esse conceito de público segmentado e território, né? Que vem desde 2013, crescendo em degraus e potencializados na propaganda feita pela grande mídia, né? Com parte, volto a afirmar, com parte do judiciário. A verdade, gente, é que a grande massa de usuários na rede são altamente dependentes da opinião dos outros. O motivo é a própria conectividade em que nos encontramos. E, assim, muitos tomam suas decisões seguindo a sabedoria das multidões. É daí que vem a montagem e a estrutura do gabinete do ódio, que está instalado no Palácio do Planalto. Mesmo que percam essa batalha com as ações da PF e do STF, como da operação da semana passada e de hoje, não quer dizer que não vão se reinventar, não vamos cair em ilusões. Todas as restrições que existem hoje, de proteção de dados, legislações, que essas legislações não impedem que novas formas sejam inventadas. Não vamos nos esquecer que um dos principais instrumentos de dominação do capital é justamente a comunicação. Portanto, ele sempre se reinventa para manter a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a luta é permanente, sempre foi e continua sendo a velha e nova luta de classes, mudando apenas os instrumentos e formas de dominação. O gabinete do ódio, gente, para ficar claro, ele atua incansavelmente com robôs. Isso é público e notório. Esses robôs têm dupla função. Além de bombardear as tags no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e disparo em massa no WhatsApp, no final de contas, o uso dos robôs atinge o principal objetivo, que é ampliar o discurso ou a mensagem para, sim, capturar militantes orgânicos, militantes reais, direcionando as ações e narrativas. Inúmeros dados e provas estão hoje na CPMI da Fake News. Podemos falar um pouquinho mais adiante. Dada essa falta de confiança nas instituições, a massa de usuários conectados confiam muito mais em seus correntes diretos. Mais do que nunca, a melhor fonte de influência é esse exército de apoiadores, sejam eles robôs ou orgânicos, que estabeleceram uma rede forte de colaboradores e capilarizado em todos os municípios, principalmente após essa greve dos caminhoneiros. Mas a gente tem que ter muito cuidado e mais leitura sobre essa massa que esses robôs e fakes influenciam. Nem todos são coxinhas e nem todos são fascistas. Foram e são enganados, como a própria história mostra. Então, é nosso dever é disputar e levar a informação. É uma disputa constante. Mas eu pergunto aí para vocês, isso tem limite? Eu acho que sim, eu acho que isso tem um limite. Essa crise do Covid, ele começa a impor esse limite à extrema-direita no Brasil e no mundo. E, infelizmente, custará a vida de milhares de pessoas, não só aqui. Esse negacionismo encontra um obstáculo, que é a realidade. É só vermos os números oficiais em relação a outros países e as grandes manifestações que estão se formando no Brasil e no mundo. A luta antirracista das mulheres, da juventude trabalhadora das periferias, sempre na vanguarda das transformações e mobilizações, são e sempre foram os primeiros na linha de frente. Até porque são os primeiros a serem atingidos pela exploração do capital. Então, novamente, e estão novamente trazendo uma luz para os novos desafios e batalhas que se aproximam. Uma rede de solidariedade ganha força e a dúvida sobre o papel do Estado, da economia, das relações humanas, estão em debate, principalmente, com as reflexões da vida após a pandemia. Mesmo assim, Bolsonaro ainda mantém, segundo várias pesquisas já divulgadas, uma média de 30% de apoio. Então, isso não deve ser subestimado e passa por uma compreensão global da guerra cibernética e da readequação do que entendemos de guerras híbridas. E pior, em que estágio essas guerras híbridas se encontram no Brasil? Creio que não é difícil de imaginar que após a divulgação do vídeo da reunião no Palácio do Planalto, no dia 22, em Rede Nacional, o autogolpe e a política armamentista está em marcha, que é um forte indício da institucionalização do golpe, a institucionalização dos paramilitares e das milícias digitais e físicas, que estão prontas para uma guerra civil. Essa nota golpista do Bolsonaro, do vice, do ministro da defesa, esticando a corda contra a democracia, aponta para esse caminho. A questão é, até quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi e Ocolumbre, o TSE e o STF vão passar pano nos crimes de responsabilidade do presidente, nos crimes do gabinete do ódio financiado por empresários bolsonaristas e nas provas robustas de fraude eleitoral que se encontram nos TSE, nas ações de cassação da chapa. Mas aí, para nós, falando para nós, qual é a estratégia? Como que nós vamos sair dessa enrascada? Qual é o caminho a se trilhar? O desafio que eu imagino e que eu acho que temos pela frente podemos classificar de chamar de mais inclusão e menos exclusividade. O que eu quero dizer sobre mais inclusão e menos exclusividade? O objetivo é de a gente encurtar o caminho da mensagem entre nós. Digo nós, não somente do PT, mas todo o campo de esquerda e, para isso, é imprecisivo ampliarmos os nossos mecanismos de escuta e participação. A mensagem bem construída e com o máximo de unidade, ela é uma mensagem de mão dupla. Então, qual a estratégia para a gente adotar um engajamento colaborativo e horizontal em uma matriz de comunicação com centralidade política? Essa, eu acho que é a pergunta que a gente pode iniciar no debate e pode ficar para as próximas rodadas dos cursos de oficinas da jornada de formação que serão realizadas nos estados e municípios. E assim, Helen, concluo aqui a Otávio essa primeira etapa da nossa conversa. Obrigado. Obrigada, Juan. Daqui a pouco a gente volta contigo. Algumas questões ficaram aí no ar. Otávio, olhando para esse panorama que o Juan coloca, olhando para esses desafios que estão colocados para as eleições municipais de 2020, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é importante planejar para ter uma comunicação para vencer. Seu áudio, precisa abrir o áudio. Bom dia, Helen. Bom dia, Juan. eu tenho visto tanto o Juan, tem dia que eu vejo ele mais do que minha família que passa o dia inteiro conversando com ele. Prestei muita atenção no que o Juan disse, concordo muito com o diagnóstico dele inteiro. Por óbvio, eu só não acho que o marketing político virou coisa de criança porque eu trabalho com marketing político, claro, mas, de modo geral, tão importante quanto o que eu vou falar aqui agora é a gente saber o estado da arte da comunicação nesta quadra histórica. já aproveito para pedir desculpa se minha internet ficar um pouquinho estável e se eu cair eu volto aqui pelo celular porque eu estou vendo que essas operadoras nossas aqui continuam entregando muito pouco. mas, assim, o que eu penso sobre isso é que existe quase uma imposição de que todos os problemas do PT e da esquerda derivam da comunicação o que transforma quase todo o debate que a gente faz num bom debate do ponto de vista de como fazer e num péssimo debate de como se apresentar e eu explico isso. se o problema da esquerda mundial fosse o jeito como o PT se comunica a gente estava com a vida ganha teria problema era só pegar uma experiência bem sucedida do mundo trazer para a gente aqui e teria resolvido o problema o PT tem relações internacionais importantes e tal a verdade é que a gente tem um mal-estar político que se manifesta na comunicação em especial com a velocidade das redes como disse o Juan e está todo mundo tateando desde 2008 como lidar com isso com o crescimento da ultradireita da Alemanha com a vitória do Trump com o avanço do Vox e esses movimentos por óbvio eles também não ficam impunes porque eles encontram uma parede de resistência como há muito tempo não encontravam então se por um lado uma parte dos espanhóis pedem a reconstrução do mausoléu do Franco uma parte dos ingleses começam a derrubar estátua de mercadores de escravos do século XV do século XVI etc. Por que eu digo isso? porque tão importante quanto entender as ferramentas e a lógica de rede é você saber o que falar e para quem falar o PT fundou um modo petista de governar nos anos 90 baseado no orçamento participativo transparência fiscalização esse modo petista de governar existe ainda de legislar existe ainda o que existe de mais criativo inventivo sendo proposto pelo PT seja na Câmara de Vereadores ou seja pela Prefeitura porque a minha impressão é que às vezes as pessoas ficam assim nós precisamos entender de zap zap mas para falar o que no WhatsApp? para se comunicar em que termo com as pessoas então eu listei aqui vou tentar falar em 15 minutos rapidinho fiz aqui 10 pontos importantes para vencer eleições opa você conseguiu fugir filho? esse é o Leon você fica aqui um pouquinho com o papai daqui a pouco eu te levo para o meu nome vai Leon tá comendo maçã a primeira coisa é saiba o que falar e para quem falar primeiro para vereador vereador não é candidato a super homem não adianta vereador falar assim eu vou resolver o problema da saúde educação transporte asfalto vou melhorar a vida de todo mundo e se abusar muito ainda aqui vou dar a internet de graça não sei o que veja vereador é uma campanha de nicho muito particular de relações pessoais construídas saiba o que falar para quem falar em que termos falar não ache que as pessoas vão acreditar lá no seu bairro na sua região você vai resolver todos os problemas da região porque primeiro você não vai resolver o prefeito não vai resolver o presidente não vai resolver a vida não é tão simples então foque naquilo que é fundamental que é verossímil que organizou a sua trajetória até aqui que conecta você é militante do movimento de educação dialogue por meio do debate sobre educação os termos do que você vai fazer no seu bairro na sua região saiba o que falar e a partir disso saiba para quem oi meu amor deixa eu levar você para a mamãe dá um segundo só para mim desculpa gente vocês viram que eu ouvi o tempo todo que o Rainer não fugiu agora ele deu uma fugidinha para cá e isso é muito importante porque é muito comum também a pessoa faz um pré um planejamento de campanha super rigoroso tem um barro dele onde vai vir a maioria dos votos aí chega alguém em um momento que diz o seguinte vamos lá no bairro do João que tem alguém para você conversar que tem voto o cara sai de todo o planejamento dele e vai falar para outro grupo tem que ser inventivo na mensagem que ele vai passar não estou dizendo com isso que você não tem que tratar com seu interlocutor de forma inteligível é evidente que não o militante do PT às vezes eu ouço que o PT se comunica mal eu tenho vontade de morrer com essa história porque o militante do PT ele sabe falar no boteco na igreja com o empresário ele tem esta cultura ampla ele não precisa ficar inseguro ele se comunica bem precisa dominar uma coisinha ou outra de redes sociais mas ele sabe se comunicar como disse o Juan que encontrou um complô do judiciário dos meios de comunicação nos faltou Ciro nos faltou Fernando Henrique não teve ninguém eleição mais dura que o PT mais esteve isolado e nós quase ganhamos ganhamos um milhão de votos por dia na última semana com a força da nossa militância que encaixou ali a forma de se comunicar botou banquinha de fubá dialoga daqui dialoga dali etc então o nosso povo sabe se comunicar muito bem o que precisa é fazer isso por óbvio no processo eleitoral melhor então primeira dica saiba o que falar e pra quem falar segunda dica planeje suas ações pra atingir seu público não improvise a campanha é muito curta gente teve um pequeno golpe eleitoral um golpe da lei eleitoral alguns anos atrás cinco anos atrás que transformou a eleição num tiro curtido você pegar uma gripe forte acabou a campanha então reúna sua coordenação de campanha eu sou pré-candidato vereador numa cidade pequena não tenho coordenação de campanha reúna seu amigo seu irmão quem vai te ajudar eu vou fazer isso 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 aqui e foque nisso não se aflija às vezes demora o voto de vereador é um voto que é conquistado ao longo da campanha não tem pesquisa no início então às vezes tem uma impressão que as coisas não saem do lugar isso não é verdade à medida que você decidiu o que falar e pra quem falar foque no seu público organize isso ouça seus apoiadores a campanha do PT é sempre construída em mutirão ouça coletivamente não construa na ideia de apoiadores que são entregadores de papel ou agora não é mais carregador de bandeira como falava antigamente agora como disparador de zap zap o seu apoiador sabe ele está lá na ponta ele é o cara que endossa a sua campanha você é o que assina o cheque ele é o que endossa atrás eu confio nesse cabra nessa moça eles são fera estão ao lado do povo ouça-os eles sabem o que estão dizendo e sabem que as pessoas têm graus de entrega diferentes a campanha o candidato às vezes vira 18 horas por dia as pessoas as pessoas que são militantes ou mesmo coisa da nação têm padrões de entrega têm vida pessoal outras coisas e tal não desconfie delas ouça-os e aceite que as pessoas têm entregas diferentes isso é muito importante deixa eu desligar o zap aqui que está pulululando mensagem enquanto eu falo com vocês deve estar atrapalhando estude ferramentas estude ferramentas que organizem seus dados como disse o Juan puta vida mas eu não tenho dinheiro para ferramentas não tenho nada existe o famoso bumbum na cadeira sente organize sua listinha de transmissão aqui listinha de transmissão na dúvida de como fazer isso no whatsapp lembre-se faça como você faria na vida real você chega para falar com alguém que não gosta do PT nos mesmos termos que você fala com o petista na rua não não faz então por que você manda o mesmo conteúdo para os dois grupos separe os conteúdos separe uma listinha daqui de transmissão e o que é uma listinha de transmissão o Juanzinho pode explicar depois para vocês aqui mas acreditem você faz uma vez e é definitivo depois você só vai inserir no nome é um trabalhinho que você vai ter uma vez e façam isso gastem tempo com isso para público religioso para público muito petista para público próximo da gente para o povo do seu bairro você não pode mandar mensagem para a pessoa dez vezes por dia apesar de gerar às vezes dez conteúdos mas se você manda o que eles chamam de hipersegmentação se você manda um conteúdo super assertivo a chance dela se engajar é muito maior estude isso e faça de forma simples com as ferramentas que você tem para quem tem zero reais e para quem tem algum dinheiro tem formas de organizar de todo jeito número cinco insira-se no debate aqui é um pouco sobre política sobre a pandemia e como se faz isso no debate sobre a pandemia a primeira coisa delas com generosidade e com qualificação o que significa generosidade e qualificação não entre naquela lógica de criticar por criticar o prefeito gestor da sua cidade como se as pessoas olhassem aqui e falassem putz ele está criticando bem tem que meter o dedo na cara mesmo do cabra ali porque ele não tem cuidado com mais pobres vejam gente tudo 89% das pessoas 89% nessa pesquisa que foi divulgada sobre São Paulo mas eu imagino que seja realidade nacional diz que a luta política a briga política ela atrapalha o combate ao coronavírus por que as pessoas têm essa opinião porque elas veem o Bolsonaro falando aquele monte de acineira elas por óbvio levam isso para baixo a ideia de que os políticos de modo geral deviam estar todos preocupados com o combate à pandemia com formas de mitigar o sofrimento das pessoas e elas estão corretas então uma dica de ouro não tenha medo de elogiar a iniciativa do seu prefeito quando ele tiver uma boa iniciativa em relação a isso mesmo que você seja oposição quando você elogia uma iniciativa correta do seu prefeito o que pode parecer um contrassenso na vez da eleição você ganha o direito de fazer críticas justas no momento seguinte quando ele erra sem a ideia na cabeça do eleitor que você só pensa naquilo só pensa em vitória etc etc seja você o que você é a preocupação que você tem a empatia que você tem pelas pessoas esse sofrimento que a maioria da militância de esquerda tem dentro de casa transfira isso para o seu público seja beligerante em público e sofra quietinho mostre esse afeto e o apego que você tem pela vida humana inclusive no tipo de crítica que você faça e estude a sua cidade essa é a segunda dica de como se inserir na pandemia está tendo a eleição presidencial nesse momento na república dominicana e teve eleição no interior da França em meio a pandemia qual é o centro do debate eleitoral? é como a gente vai recuperar a economia e reorganizar o papel do estado na saúde você já sabe quantos leitos tem na sua cidade? se é pouco? se é muito? você já sabe se o SUS é bem organizado? quantos especialistas tem? sua cidade tem moeda social? sua cidade você acha que o dinheiro que as pessoas recebem podia ser moeda social para circular no comércio? ou pode ser como os bancos dizem em dinheiro no banco uma parte já fica ali para cobrir o juros do cheque especial de quem está devendo? entenda o que é e propõe caminhos objetivos para melhorar a vida das pessoas no momento pós pandemia vou passar rapidinho porque eu vi que só tenho três minutos não gaste tempo com quem discorda de você de forma sectária com o que a gente às vezes banaliza de chamar de fascista nem todos são fascistas por lá não acredito que 30% da sociedade é fascista mas tem bastante fascista já começou a dialogar o cara o PT quebrou o Brasil vai para Cuba você não vai ganhar esse voto nós temos um período entre eleições que nós temos que disputar esse cidadão essa cidadã nós vamos ter que disputar porque nós queremos país para todos mas no período eleitoral isso é perda de tempo tem entre aqueles que nos defendem e aqueles que não gostam da gente tem um meiuco aqui você dialogar com muita gente este extremo nós vamos combatê-lo neste período com muita força nós não vamos conseguir dialogar para conquistar o voto deles então não perca tempo com eles e não sofra com isso porque como o PT vem nessa tradição do debate de ter o melhor argumento a esquerda vem de modo geral você sempre tenta buscar qual é o argumento para discutir com quem pensa isso você não vai você não mudou depois de tudo que o Bolsonaro está fazendo você não mudou a opinião dessa pessoa você não vai mudar na eleição esqueça com isso não sabemos o tamanho disso concordo com o Juan e também não vou me estender sobre isso mas você não vai mudar isso agora decida o seu campo de batalha não permita que os seus adversários decidam isso aqui vale para candidato a prefeito não permita que seus adversários decidam por você o seu campo de batalha as pessoas vão tentar levar o debate para o campo moral para o campo de legado veja a redenção no caso da Argentina entre aqueles que achavam que o cristinismo tinha sido responsável pelo colapso da economia argentina não se deu por uma grande estratégia de marketing ou por uma grande defesa da Cristina deu pouquíssimas entrevistas em 5 anos de governo macro se deu pela experiência real da vida do macro o Juan disse aqui que as coisas estão mudando tem uma máxima do marketing político que é o seguinte o marketing faz muito mas ainda não põe com venda na mesa das pessoas em grande medida a redenção dos governos do PT vai se dar a tragédia que será o fim do Bolsonaro a gente espera o fim inclusive escolha o campo qual é o nosso campo de batalha então portanto é a condição objetiva da vida das pessoas você sabe o tamanho do legado nas suas cidades dos governos do PT que a gente fez que não fez quantas pessoas não vão ser a família a ProUni saiba disso porque neste momento nós precisamos fazer com que as pessoas nos ouçam de novo elas não vão nos ouvir só falando sobre o passado nós precisamos falar sobre o futuro agora para falar sobre o futuro a gente precisa falar sobre o passado e para falar sobre o passado você precisa ter propósito de futuro então apesar de parecer um paradoxo não é você conquista o direito de falar sobre o futuro quando você fala de onde você vem e você conquista o direito de falar sobre o passado para quem está desesperado com o próprio futuro quando você fala sobre o futuro espero que não seja confuso mas é isso mesmo você precisa ter essa narrativa inteira que possui na sua cabeça dica número 8 tenha coragem a política é feita de coragem eu já vi muita campanha que o cara vai para rua e encontra um cabra que fala o seguinte eu gosto de você mas não gosto muito do PT aí o cabra volta e fala o seguinte pô, não dá para reduzir essa estrelinha aí um pouquinho porque eu tenho lá um eleitor que gosta veja, você é candidato pelo PT você é do PT, gente todo mundo sabe fique em paz com isso é possível que tenha gente que vote em você a despeito do PT mas poucos vão votar se acharem você covarde camaleão que esconde o que você pensa o que você acredita o que você sonha então saibam disso tenha coragem para defender seus pontos de vista não adianta você achar que você vai ter um discurso é claro que você tem uma forma de falar para cada público mas o seu programa o seu discurso é o mesmo número 9 tenha um olhar especial para a mulher e a juventude e a questão racial não vou amplificar nisso mas veja, gente se dependesse das mulheres dos jovens e dos negros o Haddad seria presidente desse país isso diz muito sobre onde o PT erra não a comunicação do PT sobre onde o nosso partido erra ouça-os conecte-se com isso as mulheres geralmente são as últimas a declarar o voto não é porque elas não têm política na cabeça porque tem dupla tripla jornada tem meia dúzia de homens como eu agora que fica o dia inteiro com criança está tendo uma moça grátis do que é isso mas é muito mais complexo não é meu lugar de fala não vou falar sobre isso mas conecte-se a isso não tem jeito a luta do momento é a luta racial o enfrentamento a outra direita no mundo se dá pelos militantes que enfrentam a desigualdade enfrentam o racismo há muito tempo o que eles têm a ensinar para nós sobre as suas formas de organização e o que são as suas bandeiras mais importantes e a juventude para além de ser muito mais conectada conosco do que com a outra direita eles entendem que a internet não mudou o jeito que as pessoas se comunicam a internet mudou o jeito que as pessoas vivem eles têm isso na ponta da língua e sabem fazer várias dessas coisas que nós estamos discutindo quase automaticamente e a última e décima dica é seja a melhor versão de si mesmo a campanha ela é muito curta e as pessoas muitas delas vão ter só uma impressão sobre você uma impressão seja numa live seja ao vivo caso a gente consiga fazer isso e naquele momento você tem que ser bem-humorado tem que ser justo tem que ser generoso se você já é um cara que estuda a cidade estude mais se é um cara que ouve muito ouça mais se você é um cara que se relaciona bem se relacione melhor se prepare melhor seja a melhor versão de si mesmo eu estava brincando aqui numa outra oficina que eu dei eu dei esse tema de bolha a bolha se furar a murcha sai todo mundo sai todo ar mas imagine o seguinte se um candidato faz uma live por dia para 200 pessoas na página dele faz 3 lives por dia para 200 pessoas ele fala com 600 pessoas? não provavelmente ele vai falar com 190 pessoas iguais não muda nada 10 ali vão variar agora se ele faz 10 lives por dia com 10 pessoas só na página na rede de um líder popular de um líder sindical ele nem precisa transmitir na rede dele em cada rede ele está falando com um público diferente um público não está contido em outro como regra mesmo no período fora de pandemia se a gente não estivesse vivendo esse drama você acha que a gente estaria fazendo 10 plenários por dia com 10, 15 pessoas? evidente que não e é possível do ponto de vista organizativo fazer isso mas é possível o candidato ser a melhor versão de si mesmo em 10 reuniões por dia eu acho que este é o desafio nosso é se apresentar como a melhor versão de si mesmo neste debate e neste período importante da nossa história e se arreio por aqui espero que seja rigoroso foi ótimo precioso Otávio muito obrigada eu vou voltar agora com o Juan porque o Juan abordou um tema na fala dele que foi muito interessante que é o tema das fake news e as fake news são uma grande arma do bolsonarismo contra nós do PT contra nós militantes da justiça da democracia contra nós pessoas sérias então assim queria que o Juan falasse um pouco para a nossa militância para as nossas pré-candidaturas como que a gente pode combater as fake news como que combate as fake news na nossa cidade na hora que isso começar na campanha ou na pré-campanha seu microfone bom esse negócio de notícia falsa a gente sabe que não é nenhuma novidade é que ele se popularizou como fake news então assim as mentiras e boatos elas sempre aconteceram em todas as campanhas não só em campanhas no cotidiano da vida então se lá atrás em campanhas onde você não tinha a comunicação eletrônica tão evidente se chamava os panfletos apócrifos que não tinham assinaturas que circulavam então você tem várias maneiras aí de espalhar boatos e mentiras que não é de hoje a questão é agora é como nos antecipar e entender de que forma ele ocorrerá então a gente deve ter sempre no horizonte como ocorreram nas eleições passadas para tirarmos as lições de como combater no próximo período e aí eu volto um pouquinho atrás ali em 2002 na eleição do Lula os panfletos esses panfletos apócrifos os disparos de SMS eram os principais instrumentos usados pela direita contra nós em 2006 na reeleição do Lula o disparo em março de e-mails que não possuíam naquele período os filtros de antispam boatos espalhados em comunidades de Orkut SMS em 2010 os boatos e mentiras espalhados nas igrejas evangélicas no finalzinho do primeiro turno contra a Dilma que tinha um e-mail e ainda o Orkut como fonte de espalhar essas mentiras virava assunto no cotidiano entre as pessoas em 2014 na reeleição da Dilma com as redes sociais mais popularizadas e a entrada do WhatsApp foram os grandes espalhadores de mentiras e recentemente nas eleições de 2018 de uma maneira mais contudente o WhatsApp e boatos dirigidos a públicos específicos no Facebook foram os grandes disseminadores aliados à propaganda da grande mídia dos setores judiciários e das igrejas de fundamentalismo então aqui eu faço até um resgate um debate para frente assim a eleição do PT de 2018 ele não perdeu por causa do Facebook por causa do WhatsApp por causa dos boatos olha só como está sendo provado hoje está sendo mostrado hoje está todo mundo vendo aí financiamento ilegal a construção de grandes de grandes redes de fake news igual que eu expliquei anteriormente então é uma série de fatores que levaram a nossa derrota sem contar que o presidente Lula foi preso então está aí a Vaza Jato mostrou isso e agora esperamos o que está com essas operações o que pode trazer mais elementos para nós o que tem de comum em toda essa história gente é o financiamento legal e a conivência do pacto judiciário é que mostra agora em 2020 as ações de fake news das eleições que estão em julgamento no TSE que com as provas robustas que estão aí no tribunal devemos pressionar sim pela cassação além do impeachment pela cassação da chapa do Bolsonaro Mourão eu fiz esse resgate para dizer que a facilidade para a produção e disseminação potencializada pela internet e as redes sociais se tornaram mais presentes e com consequências devastadoras o termo fake news mentira guato ele se popularizou a partir de 2006 com a eleição do Trump muito mais do que denominar informações falsas e enganosas o termo passou a ser usado por políticos que buscam descredibilizar o jornalismo profissional como o próprio Trump e o Jair Bolsonaro trata-se de desinformação de diferentes tipos que circulam no WhatsApp nas redes sociais para as nossas campanhas que eu faço é preciso entender quem cria esse tipo de conteúdo qual a sua motivação que tipo de conteúdo são esses por onde circulam como eles são recebidos e por que são compartilhados as eleições de 2018 mostraram a dimensão desse problema como já ocorreram nos Estados Unidos as notícias falsas tornaram-se e sempre foram arma da extrema direita então tem uma pesquisa do Instituto para a Internet de Oxford que aponta que 81% das notícias fora de contexto falsas e polarizadas analisadas foram compartilhadas por apoiadores de Bolsonaro em função dessas as bolhas e a familiaridade com os mensageiros são impulsionados são impulsionadores da desinformação no WhatsApp e redes sociais e o Lula o PT e a democracia são as maiores vítimas de fake news no país então o PT já em 2010 na campanha de uma na rede lançou o espalho é verdade combatendo a mentira isso foi colocado na campanha em 2014 também não muda mais também utilizado na campanha de 2018 mas assim gente o financiamento ilegal de campanha lutar contra isso não é uma coisa fácil por isso que a gente deve trabalhar mais essa questão da unidade do conceito de escuta da participação para a gente poder ampliar a mensagem e para falar diretamente para a nossa campanha já aproveito e falo aqui para os nossos candidatos para as nossas candidatas para os nossos coordenadores de campanha o PT lançou semana passada o Verdade na Rede e peço que todos acessem pt.org.br barra Verdade na Rede é uma iniciativa de combate à desinformação voltada não só para a denúncia para que vocês denunciem os usuários denunciem essas fake news através de formulários mas para o monitoramento e desconstrução dessas mentiras que envolve o partido dos trabalhadores e suas lideranças nós vamos trabalhar em oficinas nos estados as estratégias para identificação dessas notícias falsas e mapear perfis que recorrentemente distribui essa informação então assim a plataforma ela conta com a colaboração para a identificação da fake news que estão em circulação e a partir daí produzir vacinas para combatê-las através das redes sociais essa plataforma ela traça três caminhos de atuação um que é o educativo para procurar orientar a população os usuários na rede como identificar essas notícias falsas dois um caminho de desconstrução desmascarando das fake news a partir de vacinas produzidas através de peças gráficas vídeos e textos para serem difundidos e três o de combate a produtores e distribuidores recorrentes expondo seu modo operante com ações judiciais e encaminhamento para CPI da fake news em casos específicos diferente de outros momentos nós não vamos esperar os disseminadores pessoal e companheiros e companheiras e suas usinas de fake news a espalhar a mentira para responder nós vamos ir atrás dele para derrubar seus perfis sites páginas além de levá-los aos tribunais nós vamos montar essa rede já em montagem nessa rede de colaboração que são os caçadores de fake news vocês vão encontrar lá na página que tem um formulário para ser caçador de fake news nós vamos atrás deles é essa que é a diferença agora não vamos esperar né então convido para se cadastrem na plataforma se inscrevam como caçadores de fake news estamos no processo agora essa semana de formatação dessas oficinas para levar aos estados né para quem já se cadastrou e já são mais de 1.200 cadastrados são mais de 1.200 caçadores de fake news nós vamos encontrar todos aqueles que espalham mentiras que estão desestabilizando a nossa democracia nós vamos atrás e também peço para que todos se cadastrem no zap do PT gente que é a nossa lista de transmissão para que a gente possa ampliar a nossa informação diária no que está acontecendo de atuação do PT aqui no congresso nas ações com os movimentos sociais enfim essa lista de transmissão para que vocês possam receber diariamente as informações e o posicionamento do PT na luta contra esse governo genocida é só acessar né através do seu celular através de links que receber zap do PT.org né então todo filiado deve receber uma mensagem com card de orientação e de como se inscrever né compartilhe aí com seus amigos com as famílias amigos amigas e por enquanto é isso aí falar de estratégia mais miúde né nós vamos deixar isso para as oficinas né para as lives mais fechadas de como que nós podemos nos ajudar né então vamos vamos trocar essas informações eu deixo aqui uma todos se cuidem aí nessa pandemia que a gente está atravessando para que a gente possa se abraçar logo logo tá um abraço e obrigado aí pela participação obrigado Otávio obrigado Helen estamos juntos aí na luta muito bom Juan isso mesmo a gente tem lá no site da Escola Nacional de Fornação a gente tem já o módulo dessa oficina que nós estamos fazendo aqui comunicação para vencer então dá para ter acesso a muito mais conteúdo conteúdos que passaram por aqui lá no site da Escola Nacional de Formação de maneira fechada para a nossa militância para nossas pré-candidaturas que se inscreveram aí na na nossa Jornada Nacional de Formação Otávio você entrou em um ponto extremamente importante que são que é o ponto da segmentação e as nossas pré-candidaturas às vezes tem muitas dúvidas sobre como falar né porque quando a gente está em tempos normais a gente pode fazer uma plenária uma plenária a gente pode fazer uma plenária para a nossa rua a gente pode fazer uma plenária para os professores da escola mas nesses tempos de pandemia em que a gente só pode se comunicar pela rede eu queria que você entrasse um pouco mais nesse nesse diálogo sobre como falar com cada nicho com cada público como falar com as pessoas da nossa comunidade através das redes Oi Ellen acho muito oportuno esse debate porque a mim parece que o nosso povo está completamente para além por óbvio do mal estar que todo mundo tem de ficar em casa com a pandemia o nosso povo está completamente não completamente está desesperado está aflito exatamente por esse elemento a gente sabe onde juntar as pessoas do bairro a gente sabe onde juntar os professores juntar os amigos não sei o que e agora como faz para juntar eu acho que não existe uma receita de bolo é importante entender a dinâmica de cada rede e a partir dela tentar extrair o melhor dela por exemplo o whatsapp que virou algo banalizado pelo dinheiro sujo ilegal e criminoso do bolsonaro virou um negócio de disparo em massa é o que funciona pior para nós se a gente fizer o ponto de vista de massa com a nossa base social porque a essência do whatsapp é a relação um a um não é nem grupo não é nem de ser transmissão reparem bem que a maior parte das listas de transmissão das listas de transmissão e dos grupos eles acabam depois de um tempo entrando em modo avião piloto automático quer dizer tem pouca interação ali né as pessoas vão usando ali para postar o que pensam de futebol de religião de política falando de grupos especialmente de política de todos e a riqueza do whatsapp é a relação a um então eu vou dar um exemplo aqui de como tem uma você pode montar uma ação na prática usando todas as plataformas você pode se você vai fazer uma plenária de professores você pode e deve gastar algumas horas do seu dia mandando mensagem mensagens individuais para todos os professores que você tem no seu grupo de whatsapp manda áudio se tiver com pouco tempo com o nome da pessoa como você faria se fosse no ambiente físico fala do adeio você não chega para alguém na rua e fala assim oi pessoal participe da nossa plenária virtual da nossa plenária física não você chama a pessoa pelo nome pergunta como vai a mãe como está os programas do dia a dia então gasta um tempo trabalhando hipoteticamente uma plenária virtual de professores para dialogar um a um para perguntar de fato como as pessoas estão convidá-las chamá-las pelo nome o centro desta rede do whatsapp é este tipo de relacionamento e daí você conecta com outra ferramenta por exemplo que é o facebook se você vai fazer uma plenária para discutir o futuro da sua cidade ou algo que valha não é papinho de voto etc o impulsionamento está liberado desse ponto de vista impulsionamento de conteúdo e você pode fazer um impulsionamento para falar com um segmento pequeno de professores ou de um bairro que os valores são móveis que você não tem nenhum centavo para fazer vai ter um problema com isso em algum momento que é importante ter mas às vezes com 10, 15 reais exatamente dentro do que prevê a legislação você consegue fazer uma plenária de programa de governo por exemplo via PT e o tipo de segmentação que o facebook te dá te permite falar para aqueles que curtem a página do PT para aqueles que interagem na página do presidente Lula etc você consegue segmentar esse tipo de conteúdo e diferente de outros períodos é linguando é tão sofisticado mais eu estou falando da conexão com a juventude você não precisa ter um grande especialista em via ou em mídia paga para fazer um negócio como esses jovens do PT de modo geral conseguem fazer isso e daí você faz essa plenária no Zoom por exemplo se você não tiver uma assinatura você pode fazer em 40 minutos ou faz no Meet do Google que tem um tempo maior mas veja você usou o WhatsApp para fazer ativação individual como se fosse entrega do papel você usou o Face para entregar o panfleto que seria uma espécie de carro de som para todo mundo e usou uma dessas plataformas de reunião virtual para fazer a plenária como se fosse a sede do partido ou qualquer outra sede então nós não conseguimos transportar o que a gente faz na vida real para o ambiente digital com uma única ação é isso que eu acho importante de entender o WhatsApp em especial ele depende deste grau de interação você tem que ficar não é isso se o cara te manda oi, boa tarde, boa noite você não responde ele daqui um mês ele te bloqueia não tem relação contigo então tem que fazer isso nestes termos e tem outras formas essas outras ferramentas por exemplo que podem ser usadas algumas podem todas podem usar de forma segmentada e com algum tipo de patrocínio de funcionamento mas elas dialogam com públicos com padrões de informação diferentes por exemplo eu vi esses dias vamos ter que dar conta disso aliás no TikTok tem um monte de dublagem do Bolsonaro e tem pouquíssimas do Lula você pode desconectar as pessoas pelo humor e fazer isso convocar uma plenária por dublagem com uma voz diferente do que é a sua brincando fazendo um teste via TikTok você pode com uma imagem o Instagram é uma rede mais hedonista mas você consegue fazer por imagem um processo parecido com o que você faria no Facebook com um discurso mais político mais acabado etc e tal então esta integração múltiplataformas na minha modesta opinião ela não tem o objetivo de construir um novo mundo para o dirigente do PT ele tem o objetivo de adaptar o que você faz bem na vida real para o mundo digital eu acho um barato esse negócio na campanha eu vivo contando essa história teve um dia lá em que chegou alguém e disse o seguinte a campanha do dirigente nacional do PT a campanha do PT não é bem sucedida no WhatsApp por quê? porque ela não chegou no celular do meu sobrinho eu falei ué mas por que você não manda para ele? porque eu saí do grupo da família durante o golpe e agora tem muito fascista eu não estou eu falei bicho é o seguinte você é dirigente nacional você não consegue falar com o seu sobrinho e eu vou ter que resolver isso para você voltem para os grupos de WhatsApp da família que vocês saíram durante o impeachment da Dilma volte para os grupos de futebol dos amigos do bairro que vocês saíram na época da eleição do Bolsonaro porque senão nós vamos falar para as mesmas pessoas o tempo todo e não tem jeito para ter voto não é para organizar a base militante para ter voto daqui a três meses dois meses quando as eleições começaram você precisa falar para a gente que não está no seu dia a dia que não é orgânica que na maior parte das vezes não pensa igual a você não tem as mesmas preocupações que você então por mais que você segmente o seu tipo de conteúdo com um público amplo no período eleitoral se você não conseguir recriar suas pontes para falar para um público mais específico mais próximo de você é muito louco esse negócio porque tem candidato que o vizinho vai descobrir que ele é candidato no último dia quando o cara sai para votar cheio de gente primeiro dia de campanha primeiro dia autorizou o TSE CNPJ registrou bater na casa de todos os vizinhos falando assim estou aqui sou candidato muito obrigado que a segmentação melhor que essa não pode bater na casa do vizinho porque estamos em meio à pandemia ainda mas tem o grupo de WhatsApp do bairro não tem? ou não tem o grupo do Facebook do bairro? então veja as pessoas apresentam os elementos de segmentação super sofisticados como se fossem coisas impossíveis de fazer para um candidato trabalhador ou prefeito de cidade pequena na verdade é o que a gente faz bem no universo físico passar sem desespero para o universo digital inclusive a gente nunca fez material específico para professor para juventude para mulheres não foi sempre assim que a gente fez campanha falando especificamente para públicos diferentes etc então veja Frida então veja tem a Frida aqui ainda às vezes fica brava olha lá Frida então esta esta forma de encarar a comunicação como parte da política encarar a política como parte da comunicação apesar de apresentarem isso como novidade que agora a comunicação definitivamente entrou nos temas de prioridade política ué isso não é verdade quando um dirigente um candidato a presidente faz um discurso ele não está se comunicando é disso que se trata Frida vem aqui com o pai você me atrapalha minha filha não vem cá isso ele não está se comunicando de modo geral agora esse processo de escolha do público do que falar e de a partir disso como você pode segmentar não pode ser também um processo artificial eu democino em São Paulo e tem um vereador que se comunica super bem com as pessoas que estão na vida na vida real das pessoas estão o dia inteiro conectados com elas e tal e andam por bairro e dialogam e tal e que Frida e que parece bicho e que parece bicho para Frida e que parece bicho na cela agora na jaula porque não sabe o que fazer dentro de casa e daí convenceram ele a virar youtuber não faz o menor sentido cada um tem que jogar na posição que joga melhor enfim é isso gente muito obrigado Otávio a gente já está aqui nos cinco minutos finais no encerramento se você quiser já fazer uma uma fala de despedida aí no próximo dois minutos pode ficar à vontade também eu vou pedir para o Juan fazer primeiro para ver se eu ponho a Fridinha mais calma aqui para não sair um latido difícil só te dizer que a gente está na casa da Frida né é a reunião que está na casa dela então não é ela que está na reunião está tudo bem verdade mas agradecer a vocês e passar para o Juan é verdade é deixar mesmo esse abraço para todos para que todos se cuidem né que a gente possa se encontrar e estamos aqui à disposição da TVPT do partido dos companheiros das companheiras nessa luta na construção disso tá bom forte abraço a todos foi ótimo Juan eu agradeço lembrando que toda terça e quinta-feira às 11 horas nós temos as aulas temáticas ao vivo as aulas da nossa Jornada Nacional de Formação Ideias para Vencer essa foi a aula da Comunicação para Vencer o material vai estar disponível no site da Escola Nacional de Formação Política do PT para todo mundo que se inscreveu no curso para todas as nossas pré-candidaturas agradecer a audiência oportunidade de compartilhar um pouco com o Otávio com o Juan passar para o Otávio se despedir desejar a todos um bom almoço se cuidem fiquem bem e nós estaremos aqui na próxima quinta-feira seu áudio Otávio tenho dois minutos tem eu vou me despedir falando o seguinte gente que eu esqueci de falar isso durante a minha fala vou tentar falar em dois minutos uma coisa que eu considero importante que eu não esqueci de falar não achem que nós vamos copiar o que a direita faz em redes e nós vamos ser bem sucedidos com isso eles têm um padrão organizativo que não permite a reflexão que o nosso povo faz quando ativa veja se o Carlos Bolsonaro o gabinete do ódio faz uma ação de rede para atacar a Patrícia Mello por exemplo a jornalista que denunciou a indústria de fake news e financiamento ilegal campanha a base que é organizada de forma super militar sai ativando esse conteúdo imediatamente porque eles não estão no dia a dia das pessoas eles não estão na vida real das pessoas já a nossa base social tem um outro tipo de comportamento quando você ativa um conteúdo nacional fala assim esse é o conteúdo do dia que nós vamos uma parte da nossa base já vai falar pô mas tá muito vermelho só fala pra nossa bolha outra parte vai falar mas esse verde e amarelo aqui é do Bolsonaro aí quando vai pra baixo vai ter um jovem uma mulher negra vai falar assim pô mas tem jovem morrendo aqui na periferia aqui no meu bairro essa é a minha luta prioritária não é ativar o conteúdo nacional etc ainda vai ter gente vai falar o que esse homem branco hétero de 60 querendo determinar pra gente qual é a nossa agenda tem eleição aqui de conselho de saúde tem não sei o que e tal então o que a direita e uma parte das pessoas que não enxergam qual é a dinâmica do PT e dos partidos que tem realizamento social fazem é transformar em defeito o que é a nossa virtude que é estar no dia a dia de movimentos que são super complexos não são simétricos são super assimétricos às vezes eles têm ponto de intersecção em eleição é um desses momentos mas outras vezes eles não têm ponto de intersecção que não sejam as reuniões do partido tem militante de um movimento e de outro que se encontra quando tem eleição parece que você não vê aqueles parentes que você não vê faz tempo você abraça mas está todo mundo lutando todo mundo tentando mudar o mundo ali na sua realidade e portanto eles têm mensagens têm bandeiras têm formas de comunicar quem luta pelo asfalto quem luta pelo médico quem luta pela creche quem luta contra o racismo etc e a sua luta é o centro da sua vida e da sua organização militante isso para nós é uma virtude nós não distribuímos fake news nosso povo não acredita em isso nosso povo se incomoda com isso então esta dinâmica de derrotar o adversário a qualquer custo uma lógica quase pré-ilunista não é um negócio que a base do PT aceita porque a gente sabe que qualquer uma dessas coisas a curto prazo pode ter um resultado objetivo para desconstruir um adversário seja piada machista homofóbica não sei o que como o senso comum faz mas a médio prazo isso volta contra a gente porque a gente ajuda a botar água no moinho de valores de um tipo de sociedade que não é que a gente quer construir um lugar de civilização etc enquanto a gente debate isso eu passei uma parte de 2019 na América Latina o mundo inteiro debate isso é como enfrentar nos termos do que o Juan disse com inteligência com coragem etc sem achar que é ter que reproduzir a mesma forma porque isso gera um grau de degeneração que apesar de poder ter resultados objetivos num primeiro momento a médio e longo prazo nos afasta das lutas concretas das pessoas porque a gente acha que é só uma direção nacional hipotética que determina qual é a agenda e a gente deixa de ter lastro social a gente aumenta nossa incapacidade de entender questões super específicas das regiões dos bairros dos agrupamentos etc e a gente adere ao vale tudo e passa a ser julgado coletivamente por isso vocês não tenham dúvida você passa na calçada de um lado quem está do outro lado você fala o petista chegando se o petista é o que espalha mentira no whatsapp vai ter mais gente cada vez mais gente rotulando e ventilando esse negócio então entender que nós temos dinâmicas de redes diferentes e combater o que eles fazem de vergonhoso e tirar o melhor da nossa é uma obrigação nesse período e a segunda obrigação em rede é reproduzir um tipo de comportamento que a gente tem na vida real mas que me parece que falta a paciência de ter em rede no debate político eu encerro com isso nosso povo tem empatia nosso povo sabe ouvir sabe dialogar mas às vezes a gente é bastante intolerante na rede também com quem pensa diferente todo mundo é bolsonarista todo mundo é fascista como a gente se conecta com agrupamentos que se afastaram da gente no último período para dar o exemplo do segmento evangélico se a gente não tem capacidade de ouvi-los a partir das suas próprias aspirações dos seus próprios sonhos das suas próprias crenças de forma você não precisa acreditar e concordar com o que eles dizem mas de forma a entender compreender e acolher de verdade isso então fazer piada o tempo todo com quem pensa diferente da gente é uma forma de afastar porque a gente faz piada ridicularia você é fascista você é fundamentalista você quer ir na campanha você quer que essa pessoa te ouça para pedir voto ela vai fugir de perto de você praticar o que nós pedimos melhor dar o espírito porque a gente está muito magoado com o golpe com a prisão do Lula com a tirada do Lula do cenário com a omissão do monte de gente na vitória do Bolsonaro que se obtiu e hoje se posa democrata etc mas desarmar esse espírito se preparar para ser malia na sociedade brasileira se preparar para acolher essas pessoas se preparar para ouvi-las a partir das suas angústias dos seus desesperos e a partir disso aprender a melhor forma de se comunicar com elas é uma obrigação política nossa é uma obrigação de comunicação do nosso tempo que está na ordem do dia obrigado parabéns pela iniciativa e seguimos aí à disposição tchau pessoal obrigada até quinta boa tarde boa tarde tchau 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 tchau